O núcleo está sendo estruturado agora, é um núcleo que tem uma equipe multiprofissional composto por advogado, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem, de enfermeira, assistente social, psicóloga, uma equipe que a gente está ali para cuidar dos cuidados das mulheres, definir totalmente para essas mulheres. E aí dentro do núcleo também a gente tem o projeto, que é o bate-papo entre elas, que hoje está sendo, como a gente dentro do núcleo também tem o segmento, a gente está lidando com o segmento de mulher, trabalhando com mulheres trans, lésbicas, a parte desse segmento, e aí a gente hoje destinou o bate-papo entre elas totalmente para a gente levantar essa pauta, que é a questão dos direitos, deveres. Nós não poderíamos deixar de fora o segmento LGBTQIAPN+, onde a gente dá voz e vez realmente para essas mulheres, para que elas possam ter garantido os seus direitos, de fato, os seus direitos efetivados, e ter a sua participação nas políticas públicas dentro do município. E hoje nós estamos aqui nesse encontro, em alusão ao dia 17, o dia 17 que é o dia de luta contra a LGBTfobia. Então a gente precisa ouvir essas mulheres, a gente precisa conhecer a realidade dessas mulheres para que a gente possa estar colaborando com elas na efetivação dos seus direitos. A gente é uma roda de conversa muito necessária e importante, não só para a sociedade, mas para todo o segmento LGBTQIA+. Tendo em vista os grandes números e estatísticas de morte, de violência contra a nossa população, e quanto mais for feita a roda de conversas sobre esclarecimento dos nossos direitos, esclarecimentos sobre os nossos atendimentos de saúde da rede municipal, quanto mais isso acontecer, mais válido é a nossa existência, mais válido é a nossa representatividade na sociedade. E a gente só tem a agradecer à Secretaria da Mulher por desenvolver essas políticas públicas voltadas para o segmento trans.